As pessoas não imaginam o tempo investido da quantidade de pessoas que nós temos aqui nos bastidores para colocar esse espetáculo de pé. Então quando nós finalizamos isso, quando nós chegamos a esse resultado onde o elenco está feliz e a plateia reconhece o trabalho deles, para nós é o reconhecimento que buscamos. Sem a Câmara seria impossível fazer isso. A Câmara é a grande responsável pela produção desse espetáculo. A estrutura fornecida é exemplar, uma equipe que foi escalada pela Câmara para cuidar de nós, dos artistas. Então foi fantástica essa parceria e espero que ela perdure por muitos e muitos anos. Gratificante. É um trabalho muito complexo. Envolve muita gente, entre artistas, profissionais, povo amador, músicos, cantores, toda a logística envolvida. O esforço é gratificante na medida em que as pessoas estão felizes, o espetáculo correu bem. E nós temos um Porto para o Mundo em 2016 maior, em número, em entusiasmo, em espectadores. Realmente uma experiência única. Temos, nesse momento, 6 mil espectadores garantidos numa frasquinha de tempo mínima. E temos aquela sensação que se fizéssemos ainda mais uma semana, mais uma semana teríamos público a encher essas arquibancadas. E dá para o palco, porque os pescadores são pescadores. Os pescadores, os construtores navais, estavam aí, as peixeiras também estão no espetáculo. E depois sentem um orgulho enorme em perceber que o seu trabalho, aquilo que lhes levou grande parte da vida dedicada, e que era um ganha-pão, também tem poesia. Pode ter uma dimensão poética única, especial. O valor é este tipo de iniciativas e o apoio à cultura que vai havendo. Neste caso, novamente, volto a frisar por parte da Câmara, que é presidida agora pela doutora Elisa Ferraz, que tem apoiado este tipo de iniciativas. Apoiado em tudo, tivemos sempre água, tivemos sempre, foi fantástico, tivemos sempre tudo o que necessitámos, pelo menos eu nunca senti falta de nada, e pronto, e mesmo aqui os ensaios durante esta semana toda, ensaiamos aqui ao ar livre, ter que cortar ruas e tudo, foi fantástico, uma grande coordenação, uma grande equipa que é necessária, portanto, imagino que a Câmara de Vila do Conte esteja por trás disto, foi ótimo. Apesar de sermos profissionais, precisámos de uma série de ajudas, quer a nível de espaço, quer a nível de estrutura, que se a Câmara não se envolvesse tão fortemente e não apostasse tão forte em nós, nós não conseguiríamos com certeza fazer isto sozinhos. E por isso também um obrigado à Câmara, que nos ajudou e com certeza continuará a ajudar-nos e a apoiar-nos. Acho que é um orgulho enorme, Vila do Conte é recheada de história e de descobrimentos, e acho que, de certa forma, nós contámos a história da Vila, do Vila do Conte, de uma forma muito bonita, se todo o apoio possível. Acho que, em nome da Dra. Elisa Ferreira, acho que foi uma aposta enorme da Câmara. Muito orgulhosa, até porque acho que isto transmitiu muito a alma do povo de Vila do Conte e acho que engrandeceu muita gente. Muita gente ficou emocionada só por ter visto este espetáculo. Acho que é uma iniciativa muito gratificante. E digo-lhe uma coisa, eu até fiquei com vontade de participar para o ano. Muita gente ficou emocionada só por ter visto este espetáculo. Muita gente ficou emocionada só por ter visto este espetáculo.